Eu realmente fiquei na dúvida se eu deveria ou não fazer agora uma crítica de uma série tão surpreendente quanto Iluminadas. Essa nova série da Apple TV Plus é semanal e no momento em que eu gravo esse vídeo ela ainda está no quinto episódio. Tem mais três ainda antes de fechar a primeira temporada. Olha, 2022 está me surpreendendo, a quantidade de séries acima da média que estreou nesse ano é alta e Iluminadas tem tudo para ser a melhor ou uma das melhores a depender do que acontecer nos três últimos episódios. Eu não sabia se eu deveria fazer esse vídeo agora não porque a série ainda não acabou ou por ser uma série pouco conhecida, eu poderia até me preocupar se esse vídeo vai dar visualizações ou se ela poderia piorar até o final, mas a minha preocupação é outra. É que o mistério da série é muito motherfucker e eu vou passar o vídeo inteiro me segurando para não estragar a experiência de vocês. Podem assistir sem medo, eu não vou fazer spoilers. Aliás, fica a dica de alguém que nunca dá dica ruim. Se você ainda não sabe nada sobre Iluminadas, continue assim, assista sem saber nada. Foi assim que eu comecei a assistir e foi assim que ela me puxou pela perna. Para não dizer que eu não sabia nada sobre a série, sobre o enredo eu não sabia mesmo. Eu só sabia que era uma série da Apple TV Plus que tinha Elizabeth Moss nela, Elizabeth Moss, a atriz que não tem série ruim no currículo, essa última afirmação não é exatamente verdade, mas é aceitável. E eu sabia que era a primeira série de televisão com Wagner Moura desde Narcos. Em relação ao enredo, eu disse que eu assisti sem saber nada e eu posso dizer que eu estou no quinto episódio e eu ainda não sei o que está acontecendo. Já comecei a desconfiar, mas eu ainda não tenho certeza. Elizabeth Moss talvez seja hoje a melhor atriz dramática americana atuando. Quem a viu em Um Homem Invisível, Nós, Mad Men, Top of the Lake, sabe o que eu estou querendo dizer. Mas aqui em Iluminadas, cacete, a interpretação dela como uma mulher que sobreviveu ao ataque de serial killer e que tem sequelas por causa disso, está num nível acima do que eu já tinha visto. Desde o primeiro episódio, ela pega o espectador pela mão e o carrega por um mundo completamente inesperado. Se a série já merecia sua atenção só pela interpretação de Elizabeth Moss, se prepare, ela é muito mais do que isso. Shining Girls, que tem o título Iluminadas no Brasil, é a adaptação de um romance de 2013, escrita por Laurie Belkes, e a principal personagem da história é Kirby, uma mulher que trabalha como arquivista no jornal Sun Times de Chicago e que se envolve com a matéria de um jornalista chamado Dan Velasquez, interpretado por Wagner Moura, depois de um corpo ter sido encontrado pela polícia nos esgotos da cidade. Kirby conhece os métodos do assassino, pois ela sobreviveu ao mesmo ataque seis anos antes. E junto com o Velasquez, um repórter investigativo com um sério problema de bebida, tenta entender o que está acontecendo, já que existe um padrão sinistro de mulheres que foram mortas nas últimas décadas. Só que Kirby tem os seus problemas, que surgiram justamente depois que ela foi atacada, e isso faz com que ela não seja a pessoa mais confiável do mundo. Esse não é apenas um problema para o Velasquez, mas também é um problema para o espectador da série. Se a Kirby não sabe o que está acontecendo, nós sabemos menos ainda, pois a série trabalha perfeitamente para que a gente mergulhe na história pela perspectiva dela, fazendo com que a atmosfera perturbadora seja ampliada pela narrativa confusa e brilhante ao mesmo tempo. E esse tom da série, sombrio e pesado, em determinados momentos incomodam ainda mais por conta da violência visual. Diferente das séries americanas sobre serial killers, que tem aos montes, se a gente parar para pensar, tem pelo menos um novo serial killer por semana na televisão americana, a proposta e a embalagem de Iluminadas é completamente diferente do que a gente está acostumado. Um corpo, um jornalista, uma vítima que sobreviveu, um jogo de gato e rato, parece mais do mesmo, não parece? Parece aquela história que a gente já assistiu milhares de vezes. Parece, mas não é. Iluminadas aceita o desafio de fugir do lugar comum, dos clichês de séries policiais, e criam um mundo muito mais real e muito mais insano do que qualquer outra série policial que eu me lembro ter assistido. O roteiro é muito bem escrito, e a estrutura narrativa é inteligente, a direção é eficiente, e os três atores principais, Elizabeth Moss, Wagner Moura e Jamie Bell, estão maravilhosos na tela. É como se eu estivesse vendo Ronaldo, Romário e Rivaldo jogando juntos de novo. Mas sabe o que é melhor do que ver um time de estrelas mandando bem em uma série de televisão? É você deixar o seu like e se inscrever no canal. Se você gosta do conteúdo que eu faço aqui e acha que o canal merecia mais reconhecimento, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Eu gosto de tentar fazer um conteúdo legal, mas o YouTube só espalha esse conteúdo se ele entender que você gostou dele. Então faça a sua parte, ajuda o canal e compartilha esse vídeo e deixa o seu like. E inscreva-se se for a sua primeira vez por aqui. Iluminadas é uma daquelas séries corajosas que não tem receio de desafiar o espectador, e melhor ainda, consegue deixar o espectador tão confuso quanto a protagonista. Elizabeth Moss é uma das melhores atrizes da sua geração, se não a melhor, e Iluminadas não é uma série fácil e não seria a mesma série com outra atriz no papel principal. O desafio aqui era ela entregar a profundidade que a personagem exigia de acordo com o crescimento e a intensidade da história. E o ritmo dela é perfeito. No começo, sua atuação parecia meio estranha, até suave demais, mas que cresce de acordo com a confiança que a sua personagem adquire com o passar dos episódios. E a sua transformação é de uma sutileza anormal. E a grandiosidade surge no momento em que ela entende que ela não está apenas enlouquecendo. A loucura talvez seja um detalhe em uma série tão fora da casinha quanto essa. Mas Elizabeth Moss não está sozinha nessa jornada. A dedicação de Wagner Moura para entregar um jornalista decadente é incrível e o seu papel é o de questionar e entender a motivação de Kirby enquanto tenta dar o seu melhor até perceber que está envolvido numa trama completamente inesperada. E Jamie Bell, em talvez o melhor papel da sua carreira desde a sua estreia como ator em Billy Elliot nos anos 2000, assista, Billy Elliot é um filme imperdível, seu vilão é denso. A gente sente o personagem como ameaça o tempo todo, já que lhe oferece a incômoda sensação de que é onipresente e implacável. E a melhor coisa nesse vilão é que ele não vive nas sombras, pelo contrário, ele é confiante o suficiente para perseguir as suas vítimas em terreno aberto, seja de dia ou seja de noite. Certos criminosos parecem sentir que podem controlar o mundo e o personagem de Bell realmente controla. Shining Girls tem tudo para ser a melhor série do ano. É um roteiro que beira a perfeição. Atores incríveis entregando algumas das melhores atuações das suas carreiras. Uma direção efetiva que sabe ditar o ritmo da história. E o mais importante, essa tempestade perfeita é capaz de mexer com as emoções de quem assiste. Como a história e a narrativa são incomuns, é possível que o ritmo incomode algumas pessoas. Eu mesmo, já disse e repito, cheguei ao quarto episódio sem ter certeza do que eu estava assistindo. Mas isso não é ruim, de jeito nenhum, é ótimo. E o final do quarto episódio, meu Deus, o que foi aquilo? Eu estou completamente apaixonado por essa série. E eu adoro séries com episódios semanais, pois quando a série é boa, a gente passa dias pensando nela. E justamente por não conseguir parar de pensar nela, é que eu me senti compelido a fazer esse vídeo. E, sem sacanagem, eu estou com uma vontade danada de procurar a sinopse do livro que deu origem à série só para saber o que está acontecendo, para ver se as teorias que eu faço na minha cabeça estão certas. Mas eu não vou fazer isso, não. A série ganhou tanto crédito comigo que seria um pecado fazer uma coisa dessas. Eu prefiro a surpresa. Qual a melhor série que você assistiu nesse ano? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal. E é sempre bom lembrar que os ao vivo acontecem toda terça, quinta, sábado e domingo. O canal Nerd Rabugento depende da contribuição do público, da sua contribuição. E os vídeos ao vivo valem por uns cinco vídeos gravados. Então, se você gosta desses vídeos gravados de críticas, curiosidades, listas, contribua com o canal, faça o trabalho valer a pena. Clica no botãozinho de valeu que tem aqui embaixo. Ou manda um pix de qualquer valor, mas de qualquer valor mesmo. A chave pix apareceu na tela agora. Mande também comentários com sugestões de vídeos que você gostaria de ver por aqui. Isso tudo só se você quiser, é claro. Dito isso, vai lá e assiste ao próximo vídeo do canal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho